Música Feliciano, Ronyacabe, NB, foi em partos de Llorontolo, ela ia vizinho em uma, a fim do governo ao despejo para a sirenia, ela fatia. Governo, o secretário de Estado, o assunto de toponímia na organização urbana, o secretário de Estado, o assunto de toponímia na organização urbana, o autoridade do município de Llorontolo, ela ia vizinho em uma área Bidão Santana, e, o secretário de Estado, o assunto de toponímia na organização urbana, o território de Llorontolo. Feliciano dos Santos, 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 Também durante isso, se não tiver notificação de rumores de parte relevante. Hoje, o Ratoba é administrador posto, o PAN, mas administrador posto, o PAN, e lá é competência para a TAMBA, excelência secretária de Estado, assunto de toponomia, urbanização urbana, nem é competência, nem é decisão, mas dentro tem que ir, soube. Também não consegui fazer uma orientação, soube da Nemo, nem soube urgente, não. Antes, o governo formou uma equipe conjunta, nem é composto assim, Ministério da Administração Estatal, Ministério da Obras Públicas, Terras na Propriedade, Ministério do Interior, Ministério da Defesa, Ministério do Comércio na Indústria, Ministério do Turismo no Ambiente, Ministério do Transporte no Comunicação, Autoridade do Município Dili, Administrador posto do município Dili, no Autoridade Local Sira, Serviço Hamuto, Codiasse, Comunidade no Vendedor Sira NB, ocupa espaço público, ela é área protegida no mercado larat, não é, pela transformação cidade de Dili, se organizado no Saudável. Damião Gonçalves, Tomás Suárez, GMN.